A CIDADE NO BRASIL 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 E TEN Course Ele podeم Fica comigo A CIDADE NO BRASIL Nós chegaremos logo Seja onde for Está ficando escuro Ie, assustador… Esse lugar inteiro está me dando arrepios É isso porque many são大的 Nós acabamos em nosso território Não é? É pra aí que o Burby tem que ir Eu nunca vou passar por ali Tem que ter uma passagem maior É, mas como a gente vai achar? Perguntaremos É o território deles Aposto que o clã das sombras deve saber o que fazer Nunca estão por perto quando precisamos Quem quer eles por perto? Eles são sempre tão assustadores e sérios Parece que gostam de ser aterrorizantes É mais que óbvio que o pronto não tem medo Tá tudo bem, Cot Deixa comigo Este solo é sagrado Vá embora Preciso da sua ajuda O fogo desse acabará em breve E quando acabar Não haverá mais Agora vejo porque suas lesmas nos trouxeram aqui Para a fonte de luz A fonte de luz? Mas o que é isso? A fonte de luz é cinquenta por cento ciência Cinquenta por cento lenta É cinquenta por cento mistério Supostamente é onde as lesmas conseguem uma recarga Eu levo o Burby se me mostrar o caminho Os caminhos para a fonte de luz não são feitos para humanos Talvez não seja possível para você sobreviver à jornada É um risco que eu tenho que correr E de um jeito ou de outro Eu vou levar o meu amigo Lembre-se depois, filho de Shane Foi você que procurou por isso Estou bem atrás de você, Eli Ei! Por que tenho a impressão de que pronto acaba de ser insultado? Ele disse que só eu posso ir Eli não! Não pode entrar aí sozinho Está tudo bem Se é isso que eu tenho que fazer para salvar o Burby É o que eu farei Aliás, não estarei sozinho Tenho esses carinhas Mostrem o caminho Mas é claro que eles têm que ir Doutor Black O rastreador está funcionando perfeitamente O que eu tenho que ir Acho que temos que ir por aqui. Tá legal. Vamos tentar isso de novo. Calma. Uma pedra de cada vez. Tudo bem, amigão. Acaba com ele. É blindado, inteirinho. Legal. Preciso de uma outra ideia. É, a barreira dupla iria detê-lo. O problema é que eu preciso das duas mãos pra isso. Parece que essa é a nossa única chance. Na mosca. Valeu, pessoal. Tenha calma, Burpee. Nós estamos quase lá. Eu espero. Ainda não acho certo Eli ter ido sozinho. É claro que não é certo. Como o Clá das Sombras pode achar que só Eli é digno? Pronto Magnífico é digno. Muito digno. Olha, não foi isso que eu... Com licença. Eu acho que talvez tenha havido um engano. É bem provável que você não saiba que Pronto Maravilhoso é verdadeiramente maravilhoso. Certo? Eu entendo. Esse aí não fui eu. Eu tô com um mau pressentimento. É, espero que o Pronto não deixe eles irritados e eles queiram descontar na gente. Não, não é isso. Você viu aquilo? Bom, mas que cheiro é esse? Esse cheiro é pior do que um bando de... Lesmas, flatulorimus. Ai, pegajoso. Ai, estou! Estou! Que nojo. Esse túnel cheira igual a parte interna. Isso não é um túnel. Espera um pouquinho. Se a gente acabou de sair da boca dele, significa que estávamos dentro do... Que nojo. Eu não vou entrar aí de novo de jeito nenhum. Killer! A primeira coisa que vamos fazer depois de ajudar o Burpee será tomar um banho bem comprido. O Eli falou que você não era bom em ser silencioso, CC. Mas, cara, você é péssimo mesmo. Eu pouparia a raiva. Use-a quando o clã das sombras for acabar com você. Estou em posição. Ataquem o inimigo agora. Estão atacando o clã das sombras? Nem mesmo o CC. É tão burro assim, é? Guarde as perguntas. Eu não quero perder um minuto disso. O que é que eu quero? O clã da sombra está recuando. O que foi? Vocês não curtiram a minha luz negra? Nunca tema. Pronto, o digno está aqui para salvar a todos. É quente aqui dentro. E... Puro. Você de novo? Sai daqui. Ai, isso aqui dói. Ainda bem que era um só e não... Enxame! Estamos na colmeia! Donzer? Espero que estejam certos. Faça eles sumirem! A fonte de luz. Uau! Nós conseguimos, Burpee. Conseguimos mesmo. Graças a você. Black? O que você quer com a fonte de luz? O que eu quero... É destruí-la! Como o Black chegou aqui? Eu posso responder. Primeiro, a lesma rastreadora que o CC atirou em você ajudou bastante. A lesma? Mas você também merece alguns créditos. Eu não teria chegado até aqui se você não tivesse removido cada obstáculo. Com certeza, você parecia muito... Motivado. Burpee? Burpee, não! Você nunca vai conseguir. Parece que você está ferrado. Eu consegui. Ora, meus parabéns. Estão sendo detonados. Teríamos chance se o clã das sombras trabalhasse com a gente. Ah! Não somos dignos para eles. Completamente ignorados. Eu acho que isso significa que o clã das sombras está no jogo. Sem a fonte de luz, as lesmas não podem rejuvenescer. E sem as suas lesmas, as minhas dominarão o mundo. Adeus, fonte de luz. Oh, não! Eu estou acabada! Eu também! Eu também! Que beleza! Eles estão sem munição. Ensinem boas maneiras para aqueles panacas! Ah! Ah, não! Nos pegaram! Ah, esperem! Não pegaram, não! É uma armadilha! Voltem para perto da luz negra! Não! Não! Isso deve te ensinar a não mexer com pronto! Nós conseguimos! É... Nós não conseguimos? Acho que ele está dizendo que mais alguém entrou na fonte de luz. Mais um tiro vai resolver. Quer saber? Eu queria que você visse a destruição da ponte de luz. Mas você... Você me fez mudar de ideia. O quê? Não! E as mesmas! Mãe! Mãe! O quê? Não! O que aconteceu? Para onde levou ele? Tão perto da fonte de luz, nossos poderes são limitados. E só podemos mandá-lo para outro lugar, nas sombras. Temo que essas aberrações, chamadas de lesmas fantasma, foram a causa da fraqueza da sua Infernos. As lesmas fantasma do Black deixaram o ponte doente. A energia que liga as lesmas à Isla de Terra está enfraquecendo. Se as transformações não cessarem, o Dark Pain virá. Você pode contar com a gente para deter o Doutor Black. Obrigado. Por tudo. Agora não é hora de agradecimentos. A batalha de toda a Isla de Terra está apenas começando. Eles acabaram de se curvar a vocês. Eli! Como está o Burpee? Veja você mesma. Isso! Ah, Burpee! Eu não sei o que aconteceu lá, mas vocês fizeram alguma coisa para impressionar o Clã das Sombras. Ah, não foi nada. Tava na cara que ia acontecer, assim que desconhecessem pronto, o digno. Que bom que acabou. Não acabou. Outras lesmas podem ficar doentes como o Burpee se o Black não for detido. Isso é só o começo. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri